Olá pessoas, esse é o canal do Nebula, meu nome é Clarice, sim eu estou rouca, mas eu vim aqui pra te falar quem vai ganhar o Oscar? Não, eu não recebi um e-mail especial da academia me dizendo os resultados. Toda vez que tem a temporada de premiações, que é esse começo do ano, principalmente chegando perto do Oscar, muitas pessoas começam a apostar em quem vai ganhar, tem bolão, essas coisas todas. E eu queria fazer um vídeo falando sobre jeitos de acertar o seu bolão e adivinhar que vai ganhar o Oscar, e é isso aí, meu lado cinéfilo falou mais alto nesse vídeo. Nada do que eu disser aqui significa que é regra marcada em pedra, tá? Pode mudar, pode ter surpresas, né, 2017, acho que foi 2017, Tá aí pra provar, lá além de Moonlight, aquele erro ao anunciar o resultado que ninguém vai esquecer, enfim. Mas tem algumas coisas que são apostas seguras. Então, o primeiro aspecto que eu queria falar são os filmes que o Oscar gosta. Tem um perfil muito específico do filme que o Oscar gosta, considerando ainda que a maioria das pessoas que votam na academia ainda são homens brancos, cis héteros, dentro do padrão que a sociedade espera de uma pessoa. E geralmente também são caras mais velhos. Filme de guerra é todo ano, praticamente, tem um filme de guerra concorrendo. Mas filme de guerra é uma coisa que tem vários anos, a academia gosta, os jurados gostam... Eu tô um pouco cansada de filme de guerra, não vou mentir, mas tudo bem. Outro tipo de filme que a academia gosta muito são filmes que falem sobre a própria Hollywood. Tipo, o próprio Lawland ou o artista e filmes desse tipo. O que fez algumas pessoas considerarem que Era Uma Vez em Hollywood pudesse ser um forte candidato. Como vocês vão ver aqui nas minhas apostas, eu não necessariamente concordo com isso. E no momento que estou gravando o filme, dos filmes mais indicados, Era Uma Vez em Hollywood foi o único que eu não vi ainda. E eu devo assistir até domingo, de qualquer forma. Inclusive, vamos aproveitar esse momento pra se você quer acompanhar minhas opiniões sobre isso, ou sei lá, qualquer outra coisa que eu esteja afim de falar, Você pode me seguir nas minhas redes sociais pessoais, que é Clarice com C, vou colocar escrito. E aproveita esse momento que demos uma pequena pausa no assunto. Vai seguir o Nebula nas redes sociais, a Nebula com dois Ls, André e Co. Se inscreve no canal, já dá joinha no vídeo pra você ganhar um bolão. Se você não dá joinha no vídeo, você não vai ganhar um bolão do Oscar, eu já tô falando aqui. E não se esquece que o nosso site também tem um catarro de assinaturas. Então eu vou colocar o link aqui embaixo se você quiser ajudar a gente, apoiar de alguma forma. Eu tava falando sobre filmes que falam sobre a própria Hollywood. Então, Hollywood ama da tapinha nas próprias costas, falando do nosso tempo de ouro, do cinema e não sei o que, que também já tá um saco. Tá bom, Hollywood, a gente entendeu que vocês se acham muito bons. Mas o que eu quero dizer é que filmes que tenham esse viés também tem grandes chances de terem muitas indicações e levarem alguns prêmios. Geralmente a academia não gosta do que a gente chama de filmes de gênero. Eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas são basicamente os gêneros de histórias que estão na tria de Fantástica, Fantasia Ficção Científica e Horror, ou Terror, enfim. É muito difícil às vezes ver esses filmes indicados. Eu lembro que quando o Mad Max foi indicado eu fiquei muito surpresa e feliz também, porque era o meu favorito do ano, apesar de que eu sabia que ele ia levar. A Chegada também, se não me engano, levou algumas indicações e muito merecido, porque eu acho que atualmente é o meu filme favorito de ficção científica. E sei lá, a gente olha esse ano que, né, não tem nós. Eu vou falar isso em todos os comentários que eu fizer sobre o Oscar. Não ter nós na premiação pra mim é um completo absurdo. É fácil, um dos melhores filmes de 2019. Sério, é tipo... Sério, o que vocês estão fazendo? É porque é um filme de gênero, porque é terror, com personagens negros na frente, né? Vocês não precisam falar que é, a gente sabe que é. E tipo, a Lupita Nyong'o não ser indicada pra nada também esse ano, é tipo... Eu sei que esse vídeo não é um vídeo de reclamações, mas caramba! Por que obra? Por que faz isso comigo? Bom, gente, a gente vai seguir o baile com obra mesmo, porque tá difícil. Ah, é claro, outra coisa que ajuda muito você a ser indicado é você... Esse é um filme de um diretor branco, um cara branco, não é mesmo? É... falando de homens brancos e padrão, geralmente sobre a raiva desse homem branco. Se você não está entendendo a piada, eu vou colocar aqui o link do texto que eu fiz sobre o assunto, junto com o primeiro texto que eu fiz sobre o Oscar. Eu tô falando sobre o Oscar faz um tempo, tá? Então eu vou colocar as coisas aqui, se vocês quiserem saber de tudo. Inclusive, apesar de eu ter vários problemas com os indicados esse ano, esse vídeo não vai ser focado no problema do Oscar ter várias indicações conservadoras, ignorar várias indicações que não são os caras brancos que eles gostam, tá? Eu já falei sobre isso nos textos e eu quero ficar aqui em outra coisa, tá? Mas vocês podem ler sobre isso lá. Outro aspecto que te ajuda a entender mais ou menos quais filmes vão ser premiados no Oscar são as premiações que vêm antes, né? Esse período no começo do ano, né? A temporada de premiações não é só o Oscar, né? Então você tem o Globo de Ouro, você tem o BAFTA, você tem as premiações da Guilda, você tem várias premiações. E a partir delas a gente consegue mais ou menos adivinhar qual vai ganhar ou não. Principalmente quando a gente tá falando de indicações das Guildas. Indicações e vencedores das Guildas específicas, né? Guilda de ator, Guilda de diretor, essas coisas. Geralmente desses, o pior a se confiar é o Globo de Ouro. O Globo de Ouro costuma ser a que mais se distancia do Oscar. Confie mais na minha humilde opinião. BAFTA e Guildas, principalmente nas Guildas. Eu li há uns anos atrás que as Guildas geralmente costumavam ter cerca de 80% de estarem iguais com os vencedores do Oscar. Então pensando num ponto de vista de aposta, é uma aposta segura. Né? A se levar em consideração. É claro que o Oscar pode só dar o perm pra outra pessoa que não tinha ganhado até agora nas premiações. Tudo bem. Acontece. Como eu falei, isso não é uma regra que tá colocada na pedra. Mas, né, aqui o ponto é ganhar dinheiro dos amigos. Não, tô brincando. Mas enfim. Então vamos lá aos filmes que eu acho que vão ganhar. Não os que eu queria que ganhassem. Eu provavelmente vou falar os que eu queria ou aqui também. Mas é os que eu acho que vão ganhar e se eu tivesse que apostar, eu apostaria neles. Melhor animação, eu vou apostar no Toy Story 4. Eu sei que, tudo bem, ano passado o melhor filme foi pra um filme que não era nem da Disney nem da Pixar, enfim, desse conglomerado aí. Foi o Homem-Aranha no Aranha-Berso, o que foi ótimo. É um filme muito bom mesmo. Mas geralmente essa categoria costuma ser muito Disney e Pixar. Assim, sim, não é sempre, mas bastante. E Toy Story 4 ganhou prêmios aí. Eu sei que tem uma torcida legal pra Klaus e seria muito legal se ganhasse. E sim, eu não sei o que Frozen 2 não tá fazendo aqui. E Toy Story é um queridinho. A última vez que saiu um Toy Story, Toy Story 3, foi indicada a muita coisa. Inclusive, ele foi indicado o melhor filme? Bom, categoria de roteiro, que é uma categoria que eu gosto muito, não é mesmo? Tanto o Bafta quanto o Writers Guild, né? A guilda dos roteiristas, que são geralmente os dois termômetros que eu uso mais. Apontaram pra Jojo Rabbit como o melhor roteiro adaptado. E Parasita como o melhor roteiro original. Que eu acho que são premiações justas. Considerando, é... Eu vi os dois filmes. Parasita, inclusive, caso você ainda não saiba. Parasita é o meu favorito do ano nas premiações. Pra mim, ele levava todos, todos, todos os prêmios. Ia ser que nem Senhor dos Anéis. Inclusive, eu vou fazer um... Vou rebobinar a fita aí. Adolescente tem essa referência de rebobinar a fita hoje? Eu não sei, mas enfim. Eu queria dizer só que a última vez, falando de filme de gênero no Oscar, a última vez que eu vi um filme desse ganhar muito destaque, foi em 2004, com Senhor dos Anéis. Assim, que levou praticamente tudo. Tudo bem, que eu acho que poucos filmes fizeram com Senhor dos Anéis. O último, né? O terceiro fez. Mas eu só queria colocar essa curiosidade aqui. Vamos voltar para os roteiros. Jojo Rabbit é bem legal, eu gostei bastante do filme. Eu gosto muito do Taika Waititi, das ideias que ele tem. E eu acho que Jojo Rabbit é um filme que ele fala de um assunto muito pesado, né? Que é nazismo. Ele é muito engraçado, ao mesmo tempo em que ele sabe ser muito tenso e dramático quando ele precisa. Eu acho que é um filme que geralmente acerta a mão. Na mesma categoria, a gente tem alguns outros filmes. A gente tem o Irlandês, Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papas. Eu não vi Dois Papas ainda enquanto estou gravando esse vídeo, mas pretendo ver antes do Oscar também. Eu vi Adoráveis Mulheres e eu gostei bastante. Eu tenho meus problemas com o filme, mas eu acho que é um filme em geral bom. E eu não ficaria tão surpresa se ele levasse. Inclusive, algumas pessoas até acham que é um candidato forte. Apesar de que eu não acho que passe Jojo Rabbit nesse aspecto. Se bem que até seria uma mudança interessante, porque se não me engano, é a única mulher roteirista indicada nessa categoria. Coringa, eu não gosto de Coringa, tá? Eu posso até, se vocês tiverem muita curiosidade, fazer um vídeo explicando por que eu não gosto de Coringa. Mas a gente tem um texto na Bula que a Rebeca fez que, em parte, fala dos meus problemas com o Coringa. Eu tenho outros problemas também, mas aquilo resume algumas opiniões que eu tenho. Mas, de qualquer forma, eu não acho... Eu até acho que tem prêmios que o Coringa vai levar. E eu nem reclamaria de todo. Mas eu acho que o roteiro adaptado não é um deles. Eu não acho que a história é tão boa assim. E não, só não. Se eu pudesse escolher, não seria esse. E a gente tem o Irlandês que tem sido o grande azarão, né? Do Oscar. No sentido que, tipo, ele é um filme que é muito Oscar bait, né? Ele é um filme com... É um filme aí que é muito mais longo do que ele precisa. Nossa, foi difícil ver o Irlandês. Eu não gosto do Irlandês, sabe? Por sinal. Eu até acho que ele tem umas coisas que ele é bom. Mas, em geral, não é um filme que eu gosto e que eu acho tão bom assim. E é um filme que foi lançado especificamente na época boa do Oscar, né? Tipo, você sente o cheiro do quero ganhar o Oscar com esse filme. O Irlandês vai sofrer, porque ele não tá ganhando muitos prêmios. Isso até pode mudar. Melhor roteiro original. A gente tem Entre Facas e Segredos, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood, Parasita. Sendo que o favorito pra essa categoria é o Parasita e eu concordo. É isso. Gente, sério, se você não viu o Parasita, assista o Parasita. É muito bom. Eu quero muito ver Entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson. Acho que vai ser um filme bacana. Não acho que ele vai levar, por causa do termômetro, né? História de um Casamento eu gostei. Até escrevi uma crítica sobre o Nebula. Vou colocar o link aqui embaixo. Mas eu não acho que leve. Até porque eu acho que o grande forte do filme não está necessariamente no roteiro e sim nos atores. Não que isso seja um problema pra você ganhar melhor roteiro, mas enfim. 1917... Eu não acho que é um filme ruim, mas eu não acho que em roteiro ele seja melhor que o Parasita. E era uma vez em Hollywood, como eu já falei no começo do vídeo, eu não assisti ainda. Mas, dado o histórico do Tarantino recente, chuto que... Aí tá, a gente tem a categoria de melhor filme estrangeiro, que... Eu não acho que a gente não duvida que seja do Parasita, né? É isso, o Parasita. Eu queria que Bacurau estivesse lá e ganhando, sim. Porém, Parasita, no caso, é Parasita. Ele é um filme que tem recebido um reconhecimento muito grande nos Estados Unidos sendo um filme estrangeiro. E eu acho que o Parasita é o Roma desse ano. Se você não lembra, a Roma, no passado, era o filme estrangeiro que estava concorrendo nas outras categorias, não só de filme estrangeiro, um filme do Alfonso Cuarón. E ele levou vários prêmios e foi indicado o melhor filme, mas não levou. E meio que, ah, mas você ganhou o melhor filme estrangeiro. É... Eu gosto mais de Parasita do que de Roma, tá? Eu não acho que eles sejam parecidos em questão de produção, de nada. Só no sentido... É um filme estrangeiro que recebeu mais destaque do que outros, mas não vai levar o melhor filme porque Hollywood vai dar outros prêmios pra ele, porque Hollywood não tá pronta pra dar o prêmio de melhor filme pra um filme que não seja deles. Tá, aí a gente tem as melhores atuações, né? Pensando em melhorar ter esse coadjuvante, eu acho que é bem óbvio que a Laura Dern vai levar por história de um casamento. Ela tem levado todas as premiações, ela tem sido a favorita, eu acho que essa a gente não tem muita dúvida. Eu gosto muito da Kev Bates, eu não vi o filme em que ela está sendo indicada por, mas eu gosto dela como atriz. A Scarlett Johansson tá muito bem em Jojo Rabbit. É... Ah, eu não sei falar o nome dela, desculpa. A Florence Pugue, de Adoráveis Mulheres. Eu gostei muito dela no filme e eu gosto muito dela como atriz. Ela tá ótima também em Midsommar, se vocês não viram a Sissão, porque ela foi muito boa. Mas é terror e tem um tanto de gore, então fica avisado. E eu não vi a Margot Robbie em O Escândalo. O termômetro indica que o melhor ator coadjuvante vai pro Brad Pitt, que era uma vez em Hollywood. Novamente, não vi o filme, não sou capaz de opinar. E o Brad Pitt não é geralmente um ator que eu fico, meu Deus, esse cara é muito bom e eu acompanho tudo que ele faz. Então, né? Se eu pudesse dar o prêmio pra alguém nessa categoria, eu daria pro Anthony Hopkins, só porque eu adoro o Anthony Hopkins. Eu adoro o Anthony Hopkins. Eu daria todos os prêmios um pra ele. Eu acho ele um ator sensacional. Ele tá indicado por dois papas. O Will and Lee tem duas indicações, então talvez se ele ganhar alguma coisa, pode ser que seja nessa categoria. Assim, até além de outras categorias técnicas, eu talvez ache que ele leve alguma coisa. E o Tom Hates também está na categoria, só pra completar os cinco indicados aqui, que eu não tinha falado dele. Melhor atriz, quem tem levado os prêmios é a Renée Zilweger. Wigger, não sei, também falo o nome dela. Do Judy Muito Além de Um Arco-Íris. Eu não vi o filme, mas pelas indicações do que estão falando, eu não acho impossível que ela leve. Se eu pudesse entregar o prêmio pra alguém, eu entregaria pra Cynthia Erivo, de Harriet. Ela tá muito bem no papel, mas o Harriet também não é um filme que foi indicado pra muitas coisas, então talvez ele não leve por causa disso. E, honestamente, porque ela é a única mulher negra indicada. E o Oscar só dá prêmio pra mulheres negras quando elas estão fazendo o papel de escrava, da empregada doméstica, ou alguma coisa que Hollywood acredite que é o lugar da mulher negra na sociedade. Então isso também é um tipo do qual ela não vai levar. Vocês podem me chamar de... Ah, não, mas você tá assumindo... Não, mas veja o histórico de Hollywood. A Lupita Nyong'a é uma atriz sensacional, sim, eu vou falar dela de novo, não me importo. E ela só vai aguentar por Hollywood em Doze Anos de Escravidão, em que ela tá fazendo, veja só, uma escrava. Então, né... Eu não vi o filme da Charlize Theron também, mas a... Qual o nome dela? É Sorce Ronan, de Adoráveis Mulheres, eu não sei falar o nome dela, gente. Ela tá muito boa no papel, também acho que ela é uma atriz muito boa. E a gente tem a Escola de Rensão em História de um Casamento, e como eu falei, História de um Casamento, o auge do filme são as atuações. Então, ela também mereceria esse prêmio. E sim, a atriz, ele é muito anônimo. E em ator, acho que não tem nem o que falar, é do Joaquin Phoenix. Eu gosto da atuação dele em Coringa, eu acho que se eu posso salvar alguma coisa, o filme é a atuação dele, ele realmente se entregou naquele papel. Mas é que, pra mim, o filme é tão ruim em tantos aspectos, ele é tão irresponsável. E eu não vou conseguir me cender aqui nesse vídeo sobre o porquê, mas... Eu só não vou gostar de ver ele recebendo prêmio nenhum. Se bem que, sei lá, o último prêmio que o Joaquin Phoenix recebeu, ele fez um baita discurso, então, sei lá, pelo menos talvez ele faça um baita discurso agora de novo, as pessoas escutem ele, porque quando um cara branco fala de questões sociais, as pessoas dão bola, então, sei lá. Sei lá, talvez esse o meu preferido pra categoria, considerando que eu não vi o Antônio Bandeiras, nem o Leonardo DiCaprio, e nem o Jonathan Pryce, agora que eu lembrei, eu só poderia entregar pro Joaquin Phoenix ou pro Adam Driver, eu iria o Jonathan Driver entre esses dois, porque eu acho que não é excelente ator, novamente, história em um casamento, ponto alto, as atuações. Melhor direção? Eu imagino que o Sam Mendes, de 1917, vai levar, porque é o que tá levando mais essa categoria. No Critic Choice Awards, ele empatou o prêmio com o Bong Joon-su, que é o injetor de parasita, o que eu achei bem maneiro, na real, e o próprio diretor ficou tipo, meu Deus, eu ganhei ele, super não, tava esperando. E assim, eu vou falar, seria lindo ver ele levando o melhor diretor, até porque ele é o único cara que não é branco nessa lista. Além de que ele é um baita diretor, ele é muito bom, ele é muito bom. Se ele fosse um cara branco nos Estados Unidos, ele tinha muito mais reconhecimento do que ele tem hoje. No entanto, eu acho que vai pra Sam Mendes, eu não acho o trabalho de direção de 1917 ruim, pelo contrário, eu acho que é um trabalho bom. Não vou ficar chateada se for pro Sam Mendes, mas não acho que ele é o melhor diretor dos indicados. E eu acho que o Jordan Peele e a Greta Gerwig deviam estar nessa categoria de qualquer forma. Seria também muito interessante pra confirmar a teoria de que Parasita é o Roma desse ano, se ele levasse porque o Alfonso Cuarão levou o prêmio de melhor diretor ano passado pelo Roma. Então existe uma esperança. Melhor filme que é a categoria que todo mundo mais espera? 10 indicados, né? Dos 10 indicados, Ford vs Ferrari, Urlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História do Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita, algum nem já pode tirar da disputa. Infelizmente, Parasita não deve levar. Outros filmes que eu acharia que tem chances, é o Irlandês, apesar de que hoje eu tiraria ele dessa disputa, porque ele tem realmente muito mal nos outros prêmios. Coringa, 1917, Era Uma Vez em Hollywood. Não por gosto pessoal, até porque nenhum dos meus preferidos está nessa lista de favoritos que eu acabei de listar, dos que eu acho que poderiam ganhar melhor filme, tá? Nenhum deles está nessa lista. No entanto, são os filmes mais propensos ao Oscar dar o prêmio por conta do histórico, por conta do que o Oscar gosta, por que o Homem Branco, enfim. Como eu falei, o Irlandês perde um pouco favoritismo no meu ponto de vista, sendo que não estão dando muita bola pra ele. Era Uma Vez em Hollywood, tem o fator de Hollywood falando de Hollywood. Coringa é um filme que foi mais indicado, se não me engano, pro Oscar, com 11 indicações, eu acho. E ele tem ganhado um destaque em algumas premiações, então talvez... Mas eu acho que é bem safe bet, bem a posse segura. Pensar que quem vai ganhar é 1917. Tem o fator de ser um filme de guerra, e o fator de estar ganhando todos os outros prêmios. Deve ser o favorito da minha noite pra essa categoria. E... Eu não acho que é um filme ruim. Eu até gostei de assistir. Eu achei um filme que me entreteve o suficiente, considerando que é um filme de guerra e eu não curto filme de guerra. Dito isso, eu sou tão cansada desse assunto. Eu sou, tipo... Sei lá, 1917 pra mim tem um cheiro de... Foi feito pra ganhar o Oscar, né? Porque é muito o que eles gostam e, tipo... Honestamente, com Parasita, Adoráveis Mulheres... Tá, tudo bem, eu sei que Adoráveis Mulheres já foi adaptado várias vezes, mas... Jojo Rabbit também, que não deixa de ser um filme de guerra, mas ele tem uma visão tão de outro jeito do assunto, que pra mim ele já é muito mais interessante. E... Sei lá, me dá um pouco de bode do Oscar, sempre dá o prêmio pro mesmo tipo e mesmo gênero de filme. E eu acho que premiações de arte também não deveriam ser só sobre isso. Mas, enfim, quem sou eu, né? Mas é um filme bom, se você gosta desse tipo de filme, você provavelmente vai gostar de 1917, é um filme bem feito. É... Eu tenho sim que aplaudir o trabalho de fotografia e de produção desse filme, porque foi real muito bom. Mas, é, se eu tiver que apostar em algum, vai ser nele, porque eu vou querer ganhar, mas não é o que eu queria. A bateria da minha câmera está falando que o tempo está acabando, então eu vou encerrar o vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha e espalha o vídeo pras pessoas, pra elas ganharem os bolões, ou não, se você quiser apostar com elas. Enfim. É... A ceibola do Oscar é agora dia 9, esse domingo. Eu estarei tweetando no Twitter do Nebula sobre a premiação, então, arroba Nebula com 2 Ls Anderlaria e a cor. Se tiver alguma sugestão de tema, escreve aí nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. E aí, a gente se vê no próximo vídeo.